O bife do olhão, que ganhou na língua portuguesa uma expressão que exige cautela, pisar em ovos. O ovo é um alimento conhecido por todos, apreciado por alguns, por outros nem tanto. Mas o que muita gente não sabe é que o ovo, mesmo sendo pequeno, é um alimento muito nutritivo. Ele é um alimento que faz bem para a saúde, ele é rico em proteína, além de vitaminas, A, D, vitamina B12. E ele é um excelente aliado na dieta, para quem quer ganhar massa muscular. Então, assim, ele é um alimento benéfico à nossa saúde. Apesar de não haver a princípio nenhum tipo de contraindicação para o consumo do ovo, a nutricionista Idaiane Tavares salienta que em pacientes que apresentam alterações no colesterol, é preciso fazer uma análise no plano alimentar para saber a quantidade correta que pode ser ingerida. A gente tem que analisar um todo, o plano alimentar dessa pessoa, para a gente determinar a quantidade de ovo por dia que ela pode estar comendo. Mas ele é um alimento benéfico à nossa saúde. É rico em vários nutrientes e, além disso, ele é um alimento de fácil digestão. Aos amantes do ovo frito, a nutricionista orienta que a melhor forma de consumi-lo é cozido. Ele cozido, você vai conseguir manter o aporte calórico dele e não vai ter um excesso de calorias. Se você fritar ele, o aporte calórico dele já muda. E ele cozido ou o ovo poché, ele já mantém as suas calorias. E, além disso, você vai estar ingerindo grandes quantidades de proteína, vitaminas. Por ser rico em proteína, o ovo é uma opção de substituição para a carne. Pode ser um substituto da carne, porque eles têm as mesmas quantidades de proteína e aminoácidos. Então, sim, pode ser substituído no lugar da carne, porque o aporte proteico deles é o mesmo. Precisa ser observado cada paciente. Cada paciente tem... o organismo é diferente. Por exemplo, um paciente saudável pode comer dois ovos por dia ou até mais. Se esse paciente pratica atividade física, a necessidade de proteína dele é maior, porque ele precisa de ganhar massa magra. Então, a quantidade de proteína e de ovo que ele vai consumir é maior.